E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Five, trazendo mais uma gameplay, dessa vez vamos jogar de Zack, mano, bora, aqui ó, escuta, tá tocando a música no início aqui do jogo, mano. Que da hora, mano. É aqui que aumenta a música? Tá tocando a musiquinha lá do LOL, mas eu não escuto a música do LOL. Seguinte, rapaziada, vamos lá. Vou fazer um Zack Full War Mog, Zack Mono Item, tá? Tem Monochamp e Mono Build, né? Quando o cara sempre faz a mesma build, então é Mono Item, a gente vai fazer Full War Mog. Já fiz isso uma vez? Fiz há muito tempo, se eu não me engano tinha uma venda em um time inimigo, agora não tem venda e nem mais terei. Quanto mais vida você tem, mais eles vão te dar dano, então esse jogo tá mais ou menos safe, beleza? E um detalhe, deixa aí nos comentários, rapaziada, algum boneco que eu possa fazer assim, Mono Item pra ele. Vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo que eu não vou fazer, então não comenta. Caitly Full Gumi, tá? Ou Full Dançarina Fantasma, sei lá. Não vou fazer a Caitly, porque né, Caitly já tem 1 milhão e 200 gameplays no canal. Então, vou fazer outro boneco. Deixa nos comentários aí, Dash, que eu sempre tô dando uma olhada e eu vou tá trazendo alguma, tá? Não sei se eu vou trazer no próximo, mas eu vou tá trazendo. Tranquilo, rapaziada? Então bora que bora. War Mog pro Zack não é ruim, é um item do Zack já. Então assim, ah, e um detalhe, comenta aí, tem que ser um item que já seja do boneco, né? Pelo menos um item forte do boneco. E o Zack, ele não fica ruim só de War Mog. É claro, pô, você não vai ter armadura, resistência a mais, não vai ter nada. Mas funciona, né? É claro que aqui eu vou fazer o item da Jungle, tá, rapaziada? Então assim, eu vou ter um dano, porque o item da Jungle pro Zack é roubadíssimo. É muito forte o item da Jungle pro Zack. Beleza? Então bora. Peguei a gosminha. Vou dar uma rotação pra cima, não dá pra gankar ainda. O pulo do Zack no início é bem curto, né? Então, não tem muito o que fazer, não. Guardar o meu blue ali, God. Como que vamos? Aí a bota também eu vou fazer, né? Ah, e eu pensei em fazer uma parada, mano. Talvez, se der tempo, que eu acho que não vai dar. Chegar muito late game e eu tiver full Armog e a bota e o item da Jungle, Talvez eu venda a bota e faça uma gargolítica. Mas só se chegar muito no late game, tá? Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Eu quero fechar full Armog primeiro. Mas normalmente não dá pra chegar nesse ponto de fechar todos os itens, né? Dá mais boneco tanque assim que... Tudo bem que com o Zack eu pego o kill pra caramba. Vou esmaitar. Mas normalmente com esses bonecos assim eu... Deixo mais kill pros outros. Vai starta nele que não vai dar tempo dele sair, mano. Mano, eu juro que eu fiz o máximo pra deixar. Vocês viram. Só que, cara, se eu não bato, ele me mata. Tá ligado? O Orn não conseguiu matar ele. Tudo bem que é um Gara. Ele ganhou o shieldzinho ali no W. Deixei pra... Mano. Não, rapaziada. Vocês estão zoando. Não, isso aqui é meme. Esse cara tá de meme. Esse Orn. Deixou pra mim, mano. Morri. Putz, grilo. Eu vou ter que me matar pra ela aqui. Tá bom. Boa, boa. Ué, 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 ué. Tá bom, tá bom, tá bom. Muito obrigado. Não, não, não. Só sai, só sai. Deu bom. O Garen tem TP. O Garen... Ih, agora eu não sei se o Garen deu TP ou não. Ai, mano. Que bad. Ai, mano. A vida dela, cara. Não, só sai. Vamos ver se ela vai vir aqui. Tá, ela esmaitou o bagulho. Já era. É, eu peguei o de cima e ela pegou o de baixo. A gente vai ter que tentar ajudar a Nico aqui. Ai, mano. Isso aqui... Mano, isso foi ruim, cara. Olha só. O meu mid gastou barreira e flash. E o mid inimigo morreu pra mim. Então isso assim, no final das contas foi ruim. Porque meu mid não ganhou nada com isso, entendeu? Mas eu não tive culpa, mano. Infelizmente foi o que deu. E se eu não desse socão nela, talvez ela não morresse. Né? Eu dei aquele slowzinho lá. Então... Vida que segue. A bot lane tá ali apanhando. Só porque eu falei que ia deixar kill pro time, né? Já peguei as duas primeiras kills. Tá, eu vou ter um smite aqui. Eu vou fazer mais um campo e depois vou pra bot lane. Que não é lane de se ficar gankando, não. O Garen é muito difícil. Demora muito pra morrer, mano. Bora resetar. Acho que não era bom ele ir muito assim pra cima do Garen, não, cara. O Garen vai virar nele ali com tudo. Smitezinho vermelho. Mas deixa eu ver um detalhe. Tá, deu pra pegar. É porque eu peguei duas kills, né? Então, teoricamente, eu peguei muito gold em early game. É... Por quê? Se eu não tivesse gold pra isso aqui, eu não ia fazer o... O smite vermelho. Eu ia pegar a brasa primeiro. Então, a única coisa que a gente vai ter dano é na brasa, tá? Hum... Será que tem um ward ali, cara? Pera. Guardei como se fosse ela que tivesse o wardado, tá? Hã? O que que foi? O que que foi isso? O que que esse cara fez? O que essa Jana fez, leque? Eita, Nico vai morrer? Tá. Tchau, tchau. Tá bom. Como eu ia ficar no sono, eu tive que soltar minha ult. Porque mesmo eu entrando no sono depois, minha ult ia sair. Entendeu? E eu não tive o que fazer, mano. Eu tinha que matar ela, mano. Ela deu mole, ficou na torre. Zeke é isso, mano. Deu mole pro Zeke, o Zeke tá pegando, mano. E sempre vindo do lugar escondido, tá? Tá, já tem um item da jungle. Vou fazer topside, mano. Espera, bot. Ah, mas os caras vão fazer drag, mano. Os caras tão na vantagem, irmão. Pelo menos não, né? Os caras tão botando pressão, mas se mataram, né? Então, tipo... Não tem muita pressão, não. Apesar de que o jogo tá 5-1, né? O Garen tá apanhando o Porn ali também. O Porn tá bem no game. Como eu tô muito forte, eu vou dar isso aqui pra ela, tá? Não tem como pegar ela, não. Muito rápido. Ferrou. Mano, o cara conseguiu acertar do lado, mano. Tá, beleza. Ela saiu. O que importa é que ela tá viva. Só isso, mano. Mano, eu tentei entrar na frente e ele não foi, mano. O bagulho da Nico passou do ladinho, cara. Tá, ela vai me dar dano aqui, mas eu não vou morrer. Então, ainda tá safe. Só que eu não podia deixar ela ficar batendo na torre, né? Pegar barricada free. Cara, eu acho que eu vou nela de novo, mano. Se ela sentar na torre. Porque eu acho que ela não vai. Ou vai. Não morre no ignite. Meu Deus, Nico tem que matar. Eu volto na passiva. Eu não lembrava se eu tinha passiva. Por isso que eu flechei. Cara, foi bom. Tá, perdi meu flash. Perdi. Mas a Nico pegou uma kill ali. Tá ótimo, mano. Mas aí deu outro over de novo, né? Ela já fez isso duas vezes, mano. O cara não cansa de fazer a mesma coisa toda hora, mano. Tá, a bot lane tá um pouco avançada. Então não tem muito o que eu fazer, não. Mas, como tem pink aqui, eu vou me posicionar pra cá. Pronto. Caraca, os caras saíram muito bem, mano. A Lux também, ela deveria ter esperado eu pular pra combar, mano. Ela saiu usando as skills, cara. Acabou que a ult dela nem pegou no maluco. 6 segundos pro mesmo match. Tá bom. Eu usei o E junto com o smite ali. Porque você dá mais dano, né? É a minha skill que dá mais dano. E o smite reseta, mano. Reseta aí, caralho. O ADC tá resetando. É louco, filho. A Lília tá lá, mano. Bora que bora. Tamo rico. 3-0-2. Não morremos ainda por conta da passiva, né? O Armogzão. Chego aí num pulo. Tá, eles não tão fazendo. Então tá safe demais. E eu vou ter que jogar lá por cima, cara. Por causa do Araldo. Como a gente ainda tem visão, então, teoricamente, ainda tá um pouco seguro. Qualquer coisa, alguém aparecer lá e eu saio correndo, entendeu? Mas como o cara também não tá lá, então, tipo, eu não tô perdendo nada ainda. Tá, vamos lá pra cima. Faltar quanto, porra, Armog? Vamos ver se ela vai vir bater na torre. Vai nada. Aprendeu, né? Aí, tomou o posicionado, hein, rapaz. Não, tomou o posicionado pra caramba, mano. Cara, a Orne, a pressão é sua, mano. Só vem. Keita, sai voado. Morreu. Não, 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 não. Ele não precisava dar esse TP, não, mano. Tá, o Gary vai ficar na rota. Tá bom. Se ele não morrer, tá bom. Só que, né, ele dá uma brecha pro Gary respirar, né? Ele não tava deixando o Gary respirar. Pior que não tem barricada, não tem nada, mano. Nem vale, nem compensa soltar ali só por soltar, tá ligado? Tá, a Zoe ainda tá lá, mano. Vamos puxar aqui, vamos puxar aqui. Ela ainda tá lá, mano. Só sai, bot lane. É, a torre caiu. É, eles forçaram até a torre. Se eu tivesse vindo direto e botado aqui, talvez a gente tivesse levado a torre primeiro. Tá bom. Eu achei que a Zoe tinha acertado a Nico, mano, mas não acertou não. Foi uma impressão minha só. Mano, tô achando que alguém vai vir aqui. Se eles não tiverem um Ard aqui, mano. Olha, a Jana tá meio que dando o B, tá vendo? E a Katie tá puxando. Tá vendo? Então assim, eu sei que o ADC tá sozinho, tá ligado? Então bora. Então quando você tem algumas informações, você consegue fazer alguns baits. Obrigado, mano. Algumas coisas assim, rapaziada. Eu sabia que a Jana não ia atacar, que podia atacar qualquer outro boneco. E ela não, cara. A Jinx não vai imaginar que vai ter, mano. Dor maluco naquele mato. Não vai imaginar, mano. Sem maldade. Não vai imaginar. Tá, eu vou segurar um pouco o meu gold aqui. Pra eu comprar outro cinturão, cara. Falta 7 de gold agora. E o drag tá vivo. Só que um detalhezão. Olha, ele não tem TP. Lembra que eu falei do TP, né? A gente não tá estompando o bot lane. Então, mano. Como é que ele faz pra chegar aqui agora? E se o Garen tiver cafezinho? Alguém vai? Alguém aí? Tá servido? Mano, eu tentei encaixar todo o meu dano junto. Não foi, mano. Sabia que ela é levinha. Não foi, mano. Pegou Tá safe demais, muito bom Tá bom, cara, eles deram overzão A Zoe deu mais over que tudo, cara Não era pra ela ter ficado na luta Era só pra ela ter metido o pé Era só pra ela ter ido embora Ela ficou na luta, forçou, acabou trazendo a Lilia junto Mas a gente perdeu o drag, né Eles tinham pressão do drag, eu tentei roubar e não deu Tentei combar o dano com o ult, com tudo, mano Tanto no cara, quanto no CC, quanto no drag, né CC no cara e drag, mas não deu O Red eu vou continuar pegando Ainda não vou dar pra Caitlyn não, mano Apesar de que ela tá forte agora, tá 3-0 Pô, o jogo tá estompado, mas não parece, mano Parece que a gente tá tendo dificuldade pra jogar Bora Sempre o seu Red, depois o seu W Quando que eu vou ter outro Armog? Falta muito ainda, mil reais Tá, bora resetar, vamos ver o que a gente tem Tem vida Nunca pulo o café da manhã Aí, ó, café da manhã Tá de manhã, tô tomando café Eita, tomaram o pick-off Aí, trollaram demais Pee... Ai Caralho, pra mim a Nico tinha flechado reto, moleque Eu gritei por ela, mano Mas aí tomaram o pick-off ali Quem foi que tomou o pick-off? Foi a Lux, né Tá Mano, se eu acertar em cheio eles aqui Vai dar ruim, mano Pra eles Vai sair não, filha Vai sair não, filha Eu falei que se acertasse em cheio Ia dar ruim pra eles Cara, Orne Você é um Orne Só isso que eu tenho pra falar pra você Dominando Gostar o Master aqui Que o Hermin não vê Cara O ideal era eu ir ali Mas eu tô querendo roubar ela aqui, mano Tá, me viram já Tô nem aí Vou fingir que não via Fingir que sou bobo e não via Tá, roubei Tá, a Jana tá lá Olha o tamanho dessa wave ali Não é tamanho da wave, né Que é uma wave grandinha com catapa Então, né Daquelas que eu gosto Eu não pego a catapa Mas as outras eu pego Nossa, o Garen tá quase morrendo, mano Que isso, mano Que isso, mano? Esse Ignite aí Que isso, gente? Pra que esse Ignite em mim assim cedo, mano? Mano Mano, minha vida Já tô full life, mano Já tô full life, irmão Cara Tem drag, rapaz Mais um armoguizão Pra conta Bora Vou até deixar a bota ali Do jeito que tá Eu queria fazer uma bota de MR Aí trolou Como sempre a Lux Tomando picote, hein Meu amigo do céu O cara não cansa não, mano Eu vou fazer uma bota de MR Acabou pra eles Mano, o boneco é muito rápido, mano O boneco é muito rápido, mano Tá Já tá bom pra gente sair, mano Mano Mano, quem é que vai tomar ali? Mano Cansa não? Cansa não, cara Mano, o cara não cansa, mano Ah, ele tá farpanando Tô farpando O cara não cansa, mano De tomar pick-off O cara é um mestre dos pick-off, cara Pick-off invertido O cara toma tudo Cara, isso aqui não é uma luta boa pra gente A gente nem resetou, mano O Garen tá aqui no mato Sei lá, mano A galera é muito inocente, mano Eu podia ter flechado na Janna Mas eu ia tomar Eu ia morrer Não ia compensar, não Eu ia matar um, mas ia morrer Pô, ninguém deu follow, mano Caralho, parece que tô indo sozinho Ninguém vem comigo, mano Não é impossível Tá, vamos pro terceiro Armog Deixar o Red pra Caitlyn Agora que já não faz muito sentido eu pegar, não Se eu pegasse, ia ser só por causa da XP Mas eu não tô mal no jogo, né Eu nem morri ainda Então Será que tem um Arong ali? Arongzinho ali Às vezes é bom, né Pegar de vez em quando Fazer um pouco mais da minha jungle ali Ela tá de Red, mano Cara, essa Lux vai tomar, mano Olha o que eu tô falando Mano, não é possível Não, já deu a luta Já deu, já deu, já deu Ai, cara Tem um cara no top, mano Eita, não tem nada aqui É, mano Não tem jeito não A Lux vai tomar tudo, cara Mano, que isso? Cara, eu juro que eu tenho algumas casas indo logo Que eu não consigo entender, mano Galera, faz uma jogada aqui Meu amigo Por que que tem um Manico no top Splitando? Por que que a Lux não para de tomar pick-off? Coisas, coisas do League of Legends Coisas, coisas do League of Legends Não sei se a Niki tava pingando ali Por causa de KS Mas eu acho que se o Garen tivesse ult Ele matava ela, tá? A gente, a gente É melhor a gente lutar, mano Alguém tomou IK ali pra Niko Mano, que que tá acontecendo, mano? Chegou o ponto que eu não queria Zero damage Porque quando você tem um semblante Você tem uma escura Você tem uma espinho Você devolve, por exemplo A Jinx Não vai me bater assim Do jeito que ela bate Então, assim A build é ruim Tá? Não vi sua passiva no chão Olha Mas tá de boa Tá de boa Não fez diferença não Ele não dá TP na minha passiva Vamos lá Mas o drag deles, cara Tá faltando dano no time, mano Não é nem dano Tá faltando o posicionamento Dessa Lux Dessa Caitlyn, mano A Lux, cara Mano, que agonia O cara não trocou lente O cara tá de Luden Ele é o suporte Ele toma 500 pick-off, mano Isso aí me dá uma agonia É agonia de verdade Não conseguiu tá My bad Pô, você não tá conseguindo Nem clicar, irmão Todo respeito do mundo Você não consegue nem Sei lá, mano Ah, o pai tá farpando o caralho, mano Mas você toma um pick-off E outro, assim Beleza, acontece Mas quando você toma um pick-off Você tem que pensar Porra, tem que tomar mais cuidado Não posso andar sozinho Não posso ir muito pra frente Não posso aquilo Não dá cara pros malucos Pô Aí Meu soco saiu até torto ali Chega um ponto que Por exemplo Nesse estágio que eu tô aqui 8, 0, 12 8, 1, 12 Mano, eu mato a Jinx Sem maldade Eu mato, mano Muito rápido Mas não com essa build Entendeu? Mas não tem problema, não Mano, o Lux Ela viu que a Zoe tá ali embaixo Ela tá num posicionamento Bem ruim ali, cara Vou ter que lutar aqui Mano, a Jinx tá me derretendo Deixa eu recuperar minha vida Aqui no Armog Colado, maluco Meu Deus Eu tinha que ser Zeta Mano, a Nico tem ult de novo, cara Aí a Nico tô no início da luta Eu tô dando de novo Ali, mano Alguém tem ward pra botar aqui Ah, do céu Ah, lá tá viva Caralho, a Kate Ele deu um AK ali Que derreteu o bagulho, mano Eu não vi a vida da Nico Mas ela podia ter feito aquilo lá, né Pego o... A goiaba E ter ajudado, né Porque se o cara entra e rouba Acabou o jogo, mano São 5 minutos que a gente vai ficar segurando aí Até... Vou deixar pra Nico Será que dá pra mais um Armog? Falta uns 200 de gold, mano? Já tem já, né Achei que era 2,400 Mano, tô com o quanto de vida? 5,700 Ó, falei que não ia chegar no late do late game Tá chegando, mano Se o time não me esperar ali Lutar, a gente perde o jogo Bora Último Armogzão A bota Por enquanto a gente vai deixar assim Se por um acaso tiver algum B Meu Deus, aqui, gente Ah, mataram Tá bom Cara, a Lux não entrou na frente da Caitly A Lux não entrou na frente da Caitly Cara, se você é o suporte O Manico acertou o sono No seu AD Carry, irmão Se joga... Meu Deus Se joga na frente do maluco Não deixa não, gente Se aquele bagulhinho pega ali na Caitly Já era E cá, filho Caralho, meu time tá sem eu, mano Mano, o cara pisou na trap ali Morre Tem passiva? Não, não tem passiva Ah, tá bom Tá bom nada, mano O cara resetou em todo mundo Nossa, fiz besteira, hein Nossa, bom flash Fiz besteira Fiz besteira Tinha o Manico na base Cara, não entendi muito bem, não De qualquer forma Independente de Se quem voltou Quem foi Quem não foi Eu fiz besteira Porque eu dei reset pra ela Sem o reset Ela não iria matar ali Os dois da frente ali Que era a Caitly E a Lux, né Então Mas se eu pego Hum, tomou Não podia ter tomado Ela tá sem ult ainda Deixa cair Não, qualquer coisa É deixar cair, mano Limpa os minions Os minions Os minions Não Caralho Cara, eu fio Cara, eu fio E agora, mano Agora lascou Perder a minibe A gente ferbar E perder a minibe A gente vai ter que dar um pickoff Mano Matar esses minions Aqui Não adianta não Mano Esses minions Aqui são sinistros Mano Sai daí E Lux Ah, cara Não é possível Irmão Não, não, não Aí o cara tá trolando Rapaziada Não é possível O cara só pode tá trolando Tá, eles ganharam a luta ali Mano Mano Cadê o Warner Rapaziada Eu juro que eu tentei Apesar da minha build ser troll Eu juro que eu tentei Mano Mas Coisas Não deram muito certo pra mim Não, não, não Ela vai ter que ganhar um Não deram muito certo pra mim A gente acabou de fazer uma fight ali Fight não, né A Lux acabou de se matar mais uma vez Pela nona vez O cara morreu nove vezes E ali o Warne podia ter lutado em mim Pra me dar um pouco de vida Porque eu ia voltar com mais vida Essa Lux Meu Deus do céu Não, Caitly Não, Caitly Você vai morrer Aí sai Aí, bom Matou Amém, senhor Tá bom Segurou o jogo Olha só Um minuto Cinquenta Não vai dar Se a Jinx reseta ali Ela mata o Warne Porque a Janna tancava o bagulho Entendeu? Não, mas a Janna morreu também Tá safe Cara, eu vou fazer gargolítica Rapaziada Mas eu vou deixar Eu vou Na verdade Eu vou fazer MR Se der o gold da gargolítica Que é 2500 eu faço Cara, eu vou ter que mudar Minha forma de jogar aqui Mano Mano Você é o suporte, cara Que que tu tá falando O cara é o suporte Ele tá falando pro Warne Exatamente aqui Ele tá falando pro Warne Buffar os itens dele Sendo que o Warne falou Eu guardei pra Nico, mano Não, não Tá mal posicionado, gente Eu Eu Meu Deus Olha o que eu tô falando Morre É Joguei mal Joguei mal De qualquer forma O Warne tá ali em cima Joguei mal Tipo assim A Lux Ela não podia ficar ali na frente Porque eu, mano Se o Se eu tomar porrada Por exemplo Ah Boa, jogou bem Ah Jogou bem, jogou bem Keith jogou bem Se eu tomar o A ult da Da Nico, não Da Qual o nome do boneco, mano Da Lilia É beleza Porque ela gastou Um recurso muito importante Do time dela Só em mim Que só um Um tanque Que dá uma build Meio troll Meu amigo Então assim Tá beleza Só que de qualquer forma Eu não tinha que ter tomado Porque eu tô forte Meu time não tá tão forte Conclusão Eita Independente do que aconteceu No time No jogo De gameplay A culpa De ter perdido Esse game Foi minha Foi minha Mano A culpa Ó o Gary O Garyzão Querendo dar GG Repórter Jungle Joga e bot Bot tóxicos Ó o louco Mas é isso aí Rapaziada Deu pra fazer O Garymon Item Cara Eu vou honrar A Caitlyn Aqui Eu acho que ela Jogou bem Sim Realmente Era um jogo Difícil Cara A Lilia É muito chata E ela não Tinha suporte A Caitlyn Se tu pensar Por um lado A Caitlyn Não tinha suporte Cara Caramba Ganhei um monte de coisa A Lux Tava de Rabadão Não Luden E Zonya Morreu 11 vezes Então Bora A gente deu um daninho Ali até que ok Deu um pouco mais Que a Jana E olha só A gente fez Full Armog Então assim Até que foi um dano Considerável Pra fazer só item de vida Não é um item de vida Que dá um pouquinho de AD Ou que reflete dano Que isso é só vida Isso aqui foi tudo Skill do boneco Que eu tenho acertado Nos caras Beleza Então se você gostou Do vídeo Deixa um like O like é muito importante É pra crescimento do canal Se você não for inscrito Se inscreve Que eu posto vídeo Todo de uma hora da tarde Beleza E até o vídeo de amanhã Tchau